Edson Arantes do Nascimento, o menino da bola de pano, da periferia para a eternidade do maior atleta do século, que Nelson Rodrigues, gênio das palavras, o descreveu como realeza. O Pelé que virou sinônimo de craque de futebol. O nosso Pelé será sempre referência brasileira do mundo, de onde sai para ser eterno e sempre orgulhar a todos, especialmente a nós, alegoandos, e fomos os primeiros a homenageá-lo a um templo do futebol. Estádio Rei Pelé, 52 anos e muita história para contar. A sua majestade, o nosso eterno e justo reconhecimento. Homenagem do governo de Anagoas.